Bem pessoal, mais uma vez nós Nós aproximamos de uma eleição no país E nós vamos conversar com pessoas aqui da nossa cidade Para saber a importância de uma eleição E também a importância de ajudar os candidatos da nossa cidade Nós estamos visitando aqui a Retífica Winston Na pessoa do Sr. Winston Que está nos recebendo para falar um pouquinho Sobre esse ato importante, né? Tudo bem, Sr. Winston? Bom dia Bom dia, Abner Primeiro quero agradecer a oportunidade de estar junto com vocês Falando para a nossa cidade, para a nossa região Isso eu acho muito importante Pessoas que estão pensando igual eu Também estão fazendo esse tipo de trabalho Meus parabéns, Abner Estou à tua disposição naquilo que você quiser me perguntar Muito bem Bom, Sr. Winston, para quem não conhece Ele é empresário, assim como o filho dele Tem diversas empresas em Ourinhos E também geram muitos empregos aqui Está em Ourinhos Já trabalha aqui há 48 anos Não é brincadeira não, é? 48 anos? A empresa tem 48 anos Mas eu estou aqui desde a idade de 18 anos e meio Quer dizer, são 54 anos que eu estou aqui em Ourinhos Quer dizer, conheço muito bem Ourinhos Conheço muito bem a nossa região E sei o que eles estão precisando Quando eu cheguei aqui, Ourinhos realmente era o ouro Nós aqui vendíamos, inclusive Para vocês terem uma ideia Para Marília, Bauru, Presidente Pudente, Londrina Dourados, Campo Grande Ponta Porã Serviços todos nossos aqui, da nossa cidade Que atendiam todos esses lugares Hoje, infelizmente, o negócio já mudou completamente Por que o senhor acha que mudou completamente? Antigamente, como o senhor falou Aqui era uma época de grandes realizações Tinha muitas empresas Vocês faziam trabalho para a região toda Para fora, inclusive do estado Por que o senhor acha que mudou essa realidade? Várias situações Uma delas, a gente não pode esquecer Aquela vez que caiu a ponte aqui de Melhorpeixoto E ficou fechado três anos Só depois de três anos Que decidiram fazer uma nova ponte Aí que aconteceu Os próprios empresários Começaram a montar aqui no Paraná Várias empresas e acabaram indo para lá Isso tem contribuído Depois, nós temos outras situações Nós não temos políticas Aqui dentro da cidade A não ser prefeito, vereadores E só Nós não temos deputados estaduais Nós não temos deputados federais A partir da época que terminou A época dos militares O nosso pessoal esqueceu Que mudou completamente O trabalho para ser feito Dentro de uma cidade Dentro de uma região Isto é Esqueceram que nós tínhamos que ter Deputados estaduais De Urinhos e região E deputados Especialmente deputados federais Em Brasília Deputados esses que trabalhassem Para Urinhos e para a nossa região Foi esquecido Porque Eu não entendo Eu realmente Nunca pensei em votar Em pessoas De fora de Urinhos Sempre pensei em votar Em gente daqui Ou da região Porque afinal das contas A gente sabe Que vai trabalhar Vai lutar Para trazer as coisas Os benefícios Aqui na nossa região Eu fui diretor Da Santa Casa Há 28 anos E a ajuda que nós tivemos É brincadeira gente É brincadeira Agora se nós tivermos Um deputado federal Vocês não tem ideia O quanto isso vai Responder dentro Da nossa cidade Da nossa região Seu Winston Aproveitando que nós Estamos chegando Já nesse final de semana Já são as eleições Vão acontecer as eleições No Brasil Qual a importância De uma eleição Porque as crianças Às vezes assistem Os adolescentes Que vão começar A votar agora Eles não tem noção Do que é uma eleição Qual que é o poder De uma eleição Na sua opinião A vida de uma nação A vida de um estado A vida de uma cidade É realmente ter seu representante Se nós não tivermos Nosso representante Que trabalhe para nós Que olhe O que são As nossas necessidades Especialmente Abaixo da Castelo Branco Que é o nosso caso São 15 cidades Aqui em volta Que são sempre esquecidas Gente É uma coisa Muito importante Isso Outro dia eu estava aqui Na empresa de São Wilson A gente estava Num bate-papo informal E o senhor falou Uma coisa Que me chamou Muita atenção Sabe Eu nunca tinha pensado Por esse lado Nós percebemos Você que já tem Mais idade do que eu Que tem filho Já em idade de faculdade Ou você tem filho Que não mora mais aqui O senhor Wilson Disse o seguinte Numa reunião Outro dia Que muitas pessoas Gostariam de ter Os seus filhos Perto de vocês Ver os seus netos Nascerem E ficar perto de nós Mas o que acontece Nós não temos oportunidades Para que esses filhos Fiquem aqui Muito mais os netos O que está acontecendo Estão indo buscar emprego fora Porque lá tem oportunidades melhores Então Isso é uma coisa Que marcou muito Eu não tinha essa visão ainda E eu queria mais uma vez Perguntar para você Qual é a importância De se ter um deputado Na nossa cidade E na nossa região Qual que é a importância Disso tudo Então vou voltar um pouquinho Atrás Na eleição de 2010 Nós tivemos 501 candidatos A deputado estadual Que tiveram votos Aqui em Ourinhos Mais ou menos 480 Tiveram na faixa Uma média De 50 votos Mas o restante Tevemos bastante votos Os nossos candidatos Foram bem votados Mas infelizmente Com a falta desses votos Que saíram para fora De Ourinhos Não conseguimos Colocar um deputado estadual Já para deputado federal Tem aqui informações São informações tiradas Na internet Foram 421 candidatos A deputado federal Vejam bem senhores Desses 421 candidatos 64 foram eleitos O nosso candidato Teve mais de 10 mil votos Aqui na cidade E no total do estado De São Paulo Foram quase 50 mil votos Faltou 1.038 votos Mais ou menos Para ser eleito Se nós pegarmos Os 5 que mais tiveram votos Aqui em Ourinhos Para deputado federal Os 5 mais Juntando esses votos Que eles tiveram Que levaram embora Daqui da nossa cidade Eu estou falando da nossa cidade Não estou falando Da região Foram 9.034 votos Pense bem Quem gosta de matemática Já vai saber Que um oitavo Desses votos Elegeriam nossos candidatos Com isso Nós Todos nós Aqui em Ourinhos E a nossa região Essa micro região De 15 cidades Perdemos 288 milhões De reais Isto ajudaria muito A Santa Casa O asfalto E as entidades Que estão São necessidades Aquelas entidades Que estão registradas No Que tem utilidade Pública federal Seria muito bem Beneficiado Então pense bem Cada voto Que sai para fora De Ourinhos Desculpa a expressão É um tiro no pé Então aquelas pessoas Que pensam Em querer Voltar para fora Porque lá A cidade O camarada é melhor A cidade vai continuar melhor Vamos pensar Na nossa cidade Na nossa região Está na hora Está nas vossas mãos Está nas nossas mãos E nós temos condição De chegar lá Por gentileza Qual é o teu nome? Luciano O senhor trabalha com o que, Luciano? Trabalho com Calhas Bom, realmente Nós estamos No aquecimento Já estamos A véspera das eleições E a BN Está fazendo a enquete Perguntando Para o cidadão oriense O que ele pensa De votar Para qualquer governante Qualquer segmento Votar para candidatos De Ourinhos Ou candidatos de fora Olha, eu acredito Desde que O candidato Seja qual for a função Que ele exerça Desde que Ele ajude A nossa cidade Ou ele está Se propondo A ajudar a cidade Ele mereça O nosso voto Democraticamente Falou? Legal, Luciano Já já a gente volta Bem, gente Agora nós vamos conversar Com o Junior Winston Que é filho do senhor Winston Empresário aqui na cidade De Ourinhos também Tem quatro empresas Aqui na nossa cidade Nascido e criado aqui Então Também amo essa cidade Né, Juninho? Bom dia, tudo bem? Bom dia, Abner Tudo ótimo Prazer falar com você Prazer falar com você Que a gente pode dar Pro nosso município Elegendo os candidatos Aqui de Ourinhos E da região É importante porque Toda verba Que um deputado Tem pra destinar Durante o seu mandato É ele que decide Pra onde ele manda E o deputado Sendo da cidade Ou da região Ele vai destinar Pra cidade Vai trazer essa verba Pra nós aqui Pelo menos a maior parte Sim, com certeza Acredito que É muito importante Pra saúde Pra educação Pra segurança E Ourinhos precisa disso Nós estamos meio abandonados Nessa área De destinação De verbas Acredito que é uma chance Que nós Podemos dar Pra nossa cidade Que a próxima É só daqui a quatro anos Nós recebemos Verbas De alguns deputados Porém há pouco Se comparado Com o que nós Poderíamos receber Se o deputado Fosse aqui da cidade Sim, veja Um deputado federal Hoje tem A média de 70 milhões Em verbas Pra poder destinar Pros seus municípios Então imagina se O deputado Destina a grande maioria Dessa verba Pra cidade dele E é o que acontece Normalmente Eles destinam Pra cidade deles E um pouquinho Para as outras cidades Hoje a gente só fica Com as migalhas Nós precisamos realmente Ter um representante Tanto estadual Como federal A oportunidade está aí Na última eleição Nós quase conseguimos Faltou muito pouco E a oportunidade está aí Quem ama Ourinhos Como eu Acredita nisso E vamos dar uma chance Pra nossa cidade Juninho Obrigado pela mensagem Obrigado por nos atender Aqui mais uma vez E parabéns Pelo seu trabalho Também na nossa cidade Viu Obrigado Abner Mais uma vez Aqui a parceria Então vamos aí Trabalhar por Ourinhos Eu acredito na cidade Eu também A BNTV Canal 22 O melhor de Ourinhos Pra você Visitando o nosso comércio Tudo bem? Tudo bom Eu digo uma coisa A enquete é a seguinte As eleições já estão aí Dia 5 De outubro próximo E a pergunta é o seguinte Votar em candidatos de Ourinhos Dá oportunidade Pra nossa cidade crescer Ou votar naqueles Que também Porventura Estão buscando voto em Ourinhos O que o senhor pensa disso? Eu sempre fui a favor Eleger algum Elemento daqui de Ourinhos Mas Como diz É muita Envolve muita pessoa de fora Que eu acho que nunca traz Praticamente nada Pra cidade De vez em quando Alguma coisinha Pra conseguir voto aqui E é assim que acontece A democracia pedindo passagem Pra você A BNTV Trabalhando sempre pra você Qualquer ponto da cidade Estamos voltando Agora nós estamos com Edenilson Natale Presidente da Associação Das Indústrias de Ourinhos Região Da IOR Que também vai dar Sua opinião Sobre nós Elegemos um deputado Aqui da cidade Ou da região Tudo bem Edenilson? Bom dia Bom dia Abner Tudo bom? Ótimo Nós estamos chegando agora Esse final de semana Eleições Mais uma vez Nós temos a chance De ter um representante Nosso Lá na Assembleia Enfim Ter um deputado Realmente da nossa cidade Qual a importância Disso pra você Que é presidente Das indústrias Da nossa região? Abner É de fundamental importância Haja visto Que os recursos Normalmente São solicitados Aos deputados Elegendo um deputado Fora da nossa região Fora do nosso distrito Ele dificilmente Vai se sensibilizar Com a Com as causas Nossas Então é de suma importância Que o pessoal Procure eleger Um elemento Aqui da nossa região Aqui da nossa cidade Enfim Que esteja atento As nossas causas Você acha que um deputado Daqui A tendência É que ele traga Mais recursos Para a nossa cidade Ah com certeza Porque eu entendo De política Que aonde ele mora Aonde ele vem Buscar seu voto Passa a ser Seu curral eleitoral Como eles Costumam falar Então Ele vai a todo momento Trabalhar intensivamente Intensamente Para que traga Esse recurso Para dentro Da própria região Onde está o eleitorado Muito bem Uma pergunta interessante Para você agora Se caso Se Deus quiser Domingo nós elegemos Um deputado daqui O que você Como presidente Das indústrias Espera dele Eu espero Que ele trabalhe Nas três Nas três Três setores Fundamentais Hoje Para a nossa região E para o Brasil Todo E principalmente Para a nossa região Saúde Educação Que olhe também Para as indústrias E segurança Eu acho fundamental Que ele Pegue esse Esse tripé Da economia Incentivar E motivar O pessoal Para que Venha mais indústrias Aqui Da parte da IOR Seria Essa expectativa Da parte da cidade Do serviço social Em si Eu imagino Que ele tenha Que melhorar As condições De saúde Reforçando saúde Economia E segurança Eu acho fundamental Obrigado Prazer falar com você De nada Estamos sempre Às ordes Sempre que precisar É São gente Que também Elege Presidente Deputado Governador Prefeito Vereador E está trabalhando O teu nome Por gentileza Renato Renato Já perdeu muito Hoje Graças a Deus Está mais ou menos Está ruim A pergunta nossa Da BN É sobre Candidatos de fora Ou de Ourinhos Sem você citar nomes O que você pensa De votar Para candidatos de Ourinhos Ou votar Para candidatos de fora Eu no caso Preferência Que vota candidato Daqui Pelo menos A gente é residente Aqui Tem como A pessoa Fazer algo Para Ourinhos Cidade da gente Agora nós estamos Com o secretário De desenvolvimento Econômico De Ourinhos O Messias Que também Vai conversar Com a gente Pessoal Sobre esse momento Importante Que são as eleições Messias Primeiramente Bom dia Como é que você está Amigão Tudo bem? Bom dia Bom dia A todos Que estão nos acompanhando Realmente É um momento difícil Que Ourinhos Tem passado Por conta Dessas fortes chuvas Nós temos aí Uma vítima Fatal E não foi encontrado Do corpo ainda Muitos prejuízos Materiais Mas aí nós temos Acompanhado A desenvoltura A ação Da prefeita Bel Junto ao governo Do estado O governo federal Tivemos contato Com o vice-presidente Da república Inclusive Michel Temer Para que nos ajude Nesse momento Tão difícil E os passos Que estão sendo tomados Agora nós estamos Visitando as indústrias O parque industrial Também Foi pouco abalado Mas houve Alguns prejuízos E chegando agora Nessa reta final Das eleições Fica realmente Uma reflexão Da importância Da representação Não podemos falar Só apenas de Ourinhos Mas da região Como um todo Nós temos visto O trabalho De muitos deputados Que efetivamente Trabalharam por Ourinhos Nesses últimos anos Que estão de fora Mas alguns da região Que terão O seu reconhecimento Mas temos os candidatos Da região também Que devem ser prestigiados Para que possamos Ter uma força maior Tanto no âmbito federal Quanto no âmbito estadual Então está na mão Da população realmente Escolher o que é melhor Aquele que entender Que realmente Estará nos representando Junto ao governo federal As emendas Saem dos deputados federais E dos deputados estaduais Então aqueles que realmente Têm compromisso Com a região de Ourinhos Para que nós possamos Evoluir Crescer E melhorar ainda mais Nós temos hoje Uma posição já privilegiada No âmbito nacional Na questão da geração de empregos Da qualidade de vida Mas se nós tivermos Uma representação mais forte Deputados comprometidos Com a nossa região E que trabalhem Efetivamente Não apenas pelas emendas Que é fácil Destinar uma emenda Mas que esteja presente Que participe Que participe Do debate político Da discussão política Dos rumos Que o nosso município tem Mais do que as emendas Nós temos a estrutura viária Hoje totalmente comprometida Já estava ruim Hoje com essa chuva Muito forte Piorou muito A rede de galerias Precisa ser reconstruída E nós temos aqui O Paraná Do lado Que é um concorrente forte Com o estado de São Paulo E Ourinhos Sempre foi um pouco prejudicada Com relação a isso Então nós temos colocado Para todos os candidatos Que Tanto no âmbito estadual Quanto federal Façam Gestão Junto aos governos Para que as cidades Como o município de Ourinhos Nós temos outras Nas divisas dos estados Como Minas Gerais Com Mato Grosso Com Rio de Janeiro Que sofrem Com essa concorrência Da guerra tributária Então que haja esse compromisso E que possam haver Os investimentos necessários Para cá Para segurarmos as empresas Aqui E gerar mais emprego Mão de obra É óbvio E qualidade de vida Muito bem Messias Como você bem colocou Nós estamos chegando A reta final Da corrida eleitoral E esse final de semana Justamente esse Vai ser as eleições Isso Pela primeira vez Acredito eu Nós temos uma grande chance De ter um deputado federal Aqui na cidade O que você espera dele Como secretário Do movimento econômico Da cidade Caso ele venha a se eleger O que você espera? Trabalho Eu acho que a população Da região como um todo Trabalho Ouvir Saber ouvir Estar presente Não adianta ter um deputado Com o nome Deputado A, B, C ou D Mas não estiver presente Então a presença É importante A participação ativa Conhecer a fundo A função do deputado Que nós vemos hoje Pela propaganda da televisão Tem promessas Que não são papel de deputado Não tem lógica isso Então saber qual que é o papel Sabendo A função realmente do deputado De articular De conversar Ser o elo de ligação Com os ministérios Com as secretarias de estado Porque todos Eles têm acesso A todos esses segmentos Para que busque recursos Busque investimentos Para que a nossa região Possa aparecer Mais ainda no mapa Quando o presidente da república Presidente da república O governador de estado Olhar no mapa do estado Olhar no Brasil Ver que existe a cidade de Ourinhos Ver que tem a região de Ourinhos Hoje nós não podemos pensar Apenas no município Nós temos que pensar Com crescimento Na região como um todo Se a região toda Não se desenvolver Só a Ourinhos se desenvolver Vai haver uma ligação Muito grande para cá E nós vamos ter estrutura Para isso Então a região como um todo Tem que estar se desenvolvendo A estrutura de saúde As cidades Elas têm que ter Uma estrutura própria Para ter uma certa independência Daqui de Ourinhos Que cada cidade Possa ter a sua Estrutura de saúde própria É óbvio Especialidades Procedimentos mais apurados Que não justificam Nas cidades menores Vai continuar aqui em Ourinhos Mas o atendimento básico A necessidade básica Cada município da região Tenha esse atendimento Para que possa desonerar O nosso atendimento Aqui em Ourinhos E eles possam ter Um atendimento de qualidade Também em cada cidade Da região de Ourinhos Então essa visão Tem que estar sendo Colocada em prática Isso com relação A segurança pública A educação Hoje se fala muito Na educação Acho que é um dos temas Mais debatidos hoje Mais falados Mas mais do que falar Ações para colocar em prática Porque passa a eleição Depois volta a vida Normal nossa Mas dos que forem eleitos Continua esse compromisso Continua Esse trabalho realmente De articulação De conhecer A estrutura E acima de tudo Dar a resposta Porque quatro anos Eles passam E depois Se não fizer Não adianta Prometer de novo Então essa cobrança Que tem que haver Como eu disse Nós temos vários deputados Que trabalharam muito Por Ourinhos Então cada segmento Cada nicho Estará reconhecendo Temos os candidatos Da região Que tem que ser Prestigiados Então cabe realmente Mostrar essa proposta E como você disse Essa grande expectativa De termos um representante Na esfera federal Espero que também Na esfera estadual Que eles possam Ter esse compromisso E chegando lá Entender como funciona A máquina pública Para poder colocar em prática Todas as promessas Que foram Administradas aí Durante esses Dois, três meses De campanha Falamos com o Messias Nosso amigo Muito obrigado Mais uma vez Obrigado Abner Obrigado Abner E é o melhor de Ourinhos Para você Eleições estão aí Já na boca Do povo Dia 5 de outubro Chegando O que você pensa De candidatos de Ourinhos De candidatos de fora O voto O que você pensa Deveríamos votar Para o pessoal daqui Ou pessoas de fora O pessoal daqui Para ajudar a nossa região Você também? Com certeza Você também? Sim Você também? Aham Alto mundo Querendo que a nossa cidade Cresça Eu e você O Canal 22 Já já Estou de volta Bem pessoal Mais uma vez Nós estamos com o Celso Zanotto Presidente da Santa Casa Chegando já Na reta final das eleições Uma das entidades Mais necessitadas Que vocês sabem Na região Que atende não só Ourinhos Mas toda a região Né Celso? E nós queremos saber de você A importância De nós termos Um deputado Na cidade Ou da região Próxima aqui de Ourinhos Primeiramente bom dia Tudo bem contigo? Bom dia Olha No ponto de vista Da gente lá Né Da nossa diretoria E aqui da cidade É o seguinte É a única chance Que a gente vai ter Eu acho De eleger um Um filho de Ourinhos Um deputado aqui Da nossa cidade Vai ser essa vez Porém Porém Não basta A gente eleger Um deputado Sem ter Uma quantidade De votos Pressiva também Essa é a minha opinião A gente tem que votar E bem votado Pra ele ter uma representatividade Lá dentro da Câmara Porque lá é assim Lá conta Os votos no dedo Né? Quem tem mais Pode mais E a única chance Que a gente vai ter De trazer recursos Pra nossa região Vai ser assim Ele sendo da região É um comprometimento De quatro anos Pra nossa região Né? Se a gente não aproveitar Essa chance Não sou É Não defendo aqui Nenhuma bandeira Partidária Nenhuma coisa Eu defendo aqui A nossa cidade Assim como você Tem falado Em todas as As entrevistas Que você tem feito por aí É a cidade que precisa Não é só o candidato É a cidade agora Vamos pensar na cidade Gente É muito simples É matemática Né? É Você imagina Que tem uma Vamos imaginar Cem milhões de reais Tá? E os deputados Tem que distribuir Esse dinheiro Pra cidades Enfim Que eles tiveram votos É claro Que eles vão destinar Uma verba maior Pra sua cidade de origem Ou seja Onde ele teve mais votos Não é isso que acontece? Né? É com certeza O que que o deputado Ele tem que destinar Pra saúde Pra educação Pra cultura Pra infraestrutura E ele vai sempre Ajudar a região dele Não tem como Ele ser diferente Isso é uma Uma lógica Né? Da Do 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 mandato De um deputado Ele tem que ajudar A sua região Que elegeu Senão Senão ele não se elege E nem reelege Nunca mais Então quer dizer É a nossa chance Né? Nossa oportunidade De apoiar O que tem chance De ganhar Tem chance Dessa vez tem Né? Depois acho que é a terceira vez Que tá tentando A quarta agora Se eu não me engano E agora é a vez Que ele tem mais chance De se eleger Porém se ele não ajudar A nossa cidade Ele não se reelege Também, né? Nós estamos aqui Pra testemunhar Isso e cobrar Ele lá na frente O que que você espera Caso nós conseguimos Eleger um deputado Federal ou estadual Aqui da cidade O que que você espera Deles? Como presidente da Santa Casa Primeiramente Eu espero que ele olhe Muito pela saúde Porque nós estamos aí Vivendo esses últimos Doze anos Treze anos aí Sem ajuda Federal É muito pouca ajuda Federal Quando vem alguma verba Ela é curtíssima Né? Você tem que Ela não vem pra custeio Geralmente ela vem pra Infraestrutura Equipamentos Mas é muito pouco E muito burocrático mesmo Porque o deputado Não tem vontade Nenhuma De De fazer alguma coisa Aqui que não é Na região dele Aliás ele tá longe Daqui Ele tá lá Numa região de Cem, duzentos, trezentos Km daqui Ele vem aqui sim Tem voto aqui sim Mas Que interesse Que ele vai ter De ajudar a gente? Eu acho que essa Nossa chance É De eleger um deputado Agora E depois cobrar Que ele olhe pela saúde Olhe pela educação Olhe pela cultura Olhe pela infraestrutura Pra gente Sofrer menos Quando tem essas Catástrofes aí Que a gente teve Quando a gente tem Uma necessidade De melhorar Nossa região É Ourinhos E região São Vinte e poucos municípios Que podem fazer parte Dessa história Eu acho que Eu acho que todo mundo Devia pensar um pouquinho Agora Votar consciente Mesmo Dessa vez Celso Obrigado Olha pessoal Tá chegando a hora Vamos votar consciente Vamos dar um voto De confiança Pra Ourinhos Pros nossos deputados Candidatos daqui Né Porque Tudo isso Você vê só aqui Na BNTV Que sempre leva O melhor de Ourinhos Pra Você A BNTV Canal Vinte e dois Ok Voltando aqui Do calçadão Da cidade de Ourinhos Teu nome Ana Ana Claro que você Vota em Ourinhos O que você pensa Desses candidatos Que também estão Vindo pra Ourinhos De candidatos Que fazem por Ourinhos Claro E dos nossos candidatos Você prefere Votar aqui Ou votar Pros candidatos Que porventura Sejam de fora Eu particularmente Acho que a cidade Tá um pouco Danada Em alguns aspectos Mas eu vou votar Num candidato da região Sim Que também pode trazer Recursos pra nós Com certeza Que é o certo Né Bem amigos do vinte e dois Nós estamos aqui Com mais um empresário Da cidade de Ourinhos Que é o seu João Poço É um dos proprietários Do grupo APJ Que gera mais de duzentos Empregos Aproximadamente duzentos Empregos Entre as suas empresas Está em Ourinhos Há dez anos Tudo bem Seu João Bom dia Bom dia Abner Tudo bom É um prazer Falar com o senhor Nós estamos aqui Batendo um papo Com o nosso amigo Lá de casa Né O vovô A vovó As crianças Os jovens Se a cidade O Vale do Ribeira O que se deve isso? É a falta de representação política? Porque nós temos regiões aqui para cima da Castelo Branco que são altamente desenvolvidas, nós vemos empresas de todas as áreas, enfim, a renda per capita é gigantesca e nós aqui ficamos, vamos dizer, com as migalhas, né gente? Por que isso, João? O senhor acha que deve-se também a representação política? Eu acho que isso é só a representação política. Já visto que você tem aqui ao lado, se você escorregar aqui na rua, você cai no norte do Paraná, que foi sempre quem carregou o estado do Paraná às costas. Então, não dá para entender. Do lado de lá do rio é rico e do lado de cá é pobre. Além do que, você tem uma bacia hidrográfica aqui fantástica. Você tem todo o Panema e outras que vêm aqui. Você tem o Rio Pardo, você tem o Turvo, não dá para entender. Não dá para entender de maneira alguma. Você tem um corredor fantástico. Você tem uma logística, que é brincadeira, que é esse entroncamento aí. Você sai para a América do Sul. Aliás, você vai para o Mercosul todo. Você tem uma saída para o Mercosul. Você tem a passagem total do Brasil, de norte a sul. E a coisa não anda. Tem que trabalhar, tem que trazer para cá um porto seco. Tem várias coisas que você pode estar trabalhando para desenvolver a região. O que o senhor espera, caso, se Deus quiser, nós consigamos eleger esses candidatos de Ourinhos? O que o senhor espera deles, quando eles estiverem lá? Bom, eu espero que eles cumpram aquilo que eles estão falando, que querem ser eleitos pela região para trazer verbas para a região. É isso que eu e todos os moradores da região esperam. Porque é muito dinheiro, Abner. É muito dinheiro que eles têm na mão. É muita coisa. Fora a facilidade. Se está num partido que tem uma representação grande no Congresso ou na Assembleia, se faz parte de quem, com quem está no poder, está apoiando com quem está no poder, tem sempre a facilidade de estar trazendo mais coisas para o município. Seja elas financeiras, seja obras de infraestrutura, uma série de coisas é possível. Seu João, esse bate-papo aqui é legal, gente, porque você imagina que, se nós tivermos um deputado federal e um Estado, você imagina a quantidade de recursos que virão para a Santa Casa. É claro que o nosso deputado tem que representar a cidade que o elegeu. Afinal, ele é daqui. Agora, você imagina, vindo recursos para a cidade, vai ajudar o seu João, que é pipoqueiro, a dona Maria, que faz salgadinha em casa, porque o dinheiro vai começar a circular na nossa cidade. E além de trazer outras empresas para cá, não é, seu João? Verdade. Além do que, vai aliviar os empresários de Ourinhos, porque aqui dizem, e é uma realidade, que o povo aqui é do coração de ouro. E é verdade, porque quem sustenta Ourinhos no que diz respeito ao social, são os empresários de Ourinhos. Não são empresários, você tem alguns funcionários, alguns assalariados, que são voluntários, que saem para ajudar. Você tem várias entidades aqui em Ourinhos, que elas são comandadas por empresários. Você não tem político. Ourinhos não tem político. Nós temos alguns políticos que não são da cidade, que trazem alguns recursos. Isso nós temos que falar, porque eles ajudam, mas não ajudam da maneira como deveriam ajudar se fossem da cidade. Não é isso que acontece? Ou seja, a parcela de dinheiro que é trazido para cá, como nós conversamos com o Celso Zanotto, é pequeno, muito pequeno, mas uma migalhinha assim, perto do que nós podemos ter se nós elegemos um deputado nosso aqui da cidade. É isso, seu João? É, eu acredito que ele traz aquilo que é possível, porque ele foi eleito em outra região. Ele veio aqui caçar votos. Eles vêm caçar votos, porque ele precisa pegar um pouco aqui, um pouco acolá, para dar o percentual de votos que o partido dele necessita para elegê-lo. Então, ele tem por obrigação de estar levando o grosso para a cidade dele. Então, nesse particular, eu não vou condenar. Eu sempre condenei e continuo condenando, e agora a gente tem chances de mudar isso. É o fato de ter uma região aqui, aproximadamente, com 250 mil habitantes, e você não conseguir eleger um federal, um estadual. Bom, isso é um escândalo. Eu acho que a gente teria que ver a cidade acima da política. E depois de eleito, vamos fazer a política. Cada um vai torcer. Vai votar para o seu presidenciável, vai votar para o seu governador. Quer dizer, eu tenho uma opção política. Eu voto PT. Sempre fui PT. Nunca escondi nada. É muito difícil você ser um empresário petista numa cidade do interior. Mas eu sou PT, voto PT. Porém, nessas circunstâncias, eu vou continuar votando PT estadual e vou votar num federal que não é PT, mas é da minha cidade. Falou tudo aqui, a verdade, com o seu João Poço, né? Que não tem roteios, não tem meias palavras. Muito obrigado pela sua sinceridade. Olha, gente, vamos dar uma chance para a Ourinhos. Realmente, essa é a oportunidade. Nós temos um representante, tanto na esfera federal quanto estadual. E a BNTV está aqui para levar a informação até você, porque a BNTV, canal 22, sempre leva o melhor de Ourinhos para você. Essa questão de votarmos para candidato fora ou para candidato da nossa cidade de Ourinhos, o que o senhor pensa disso? Eu acho que depende do caráter da pessoa. Não importa se é de dentro, se é de fora. Ajudando a cidade? É claro, ajudando a cidade. Democrático. O senhor também, o que o senhor pensa do candidato de votar para candidato de fora ou da nossa cidade? A mesma coisa. Também tem que ver a posição do candidato, como é a ficha dele, se for ficha limpa, se for bom, tem que votar nele. Agora, se for bom, tem que ver com o melhor possível a cidade. Olá, pessoal. Estamos de volta aqui na BNTV com os nossos bate-papos sobre eleição agora deste final de semana. E agora estou com o meu amigo aqui, que é telespectador assíduo da BN, que é o Mauro, que ele é empresário na área de material de construção e sempre está ligadinho na BN acompanhando o que acontece, né, Mauro? Tudo bem com você? Estamos mesmo. Estamos bem ligados. Principalmente nessa política, né? Bom, nós estamos aqui para perguntar para você, na sua opinião, qual a importância de, nesse final de semana, nós conseguimos eleger um deputado federal e um estadual aqui da nossa cidade ou da região? Qual que é a importância disso? A importância, veja bem, é notório, é trazer recursos para a região, porque nós não temos representantes. Então, vamos fazer a reflexão e, obviamente, votar o correto, trazer gente para cá, né? E daí nós vamos ter quem cobrar, enfim. E se caso nós consigamos eleger, se Deus quiser, nós vamos conseguir, Maurinho, o que que você espera desses candidatos e futuramente deputados? É, eu fiquei sabendo recentemente que nós somos a região... Segunda. A segunda região mais pobre... Do estado de São Paulo. Do estado de São Paulo. Então, é uma grande oportunidade para nós trazer representantes, ter representantes que possam... Que a gente possa cobrar. Trabalhar por Ourinhos, né? Claro. Porque nós precisamos disso. Aí nós vamos ter quem cobrar. É um momento de reflexão. Não podemos desperdiçar nosso voto. Obrigado, Mauro. Está aí, ó. A mensagem do Mauro, que também é comerciante aqui na cidade de Ourinhos. A BNTV, canal 22, sempre levando o melhor de Ourinhos para... Você. Você. Teu nome? Hernandes. Teu? Jorge. A pergunta é a seguinte. Elegemos... Votarmos em candidatos de fora ou votarmos em candidatos de Ourinhos? O que vocês pensam disso? Candidatos de Ourinhos, né? E você? É melhor eu ser de Ourinhos, né? Porque já conhece a cidade e vai fazer mais coisas pela cidade. Candidatos de Ourinhos ou candidatos de fora? O que você pensa? Não sou daqui. De onde você é? Ibirarema. Mesma coisa, você vai ter que votar em Ibirarema. Sim. Você vota para candidatos de Ibirarema, da região, ou vota para candidatos de fora? Não tem ainda. Tem ainda? Não. Vamos aqui então nesse homem aqui que está fotografando o canal 22. Como pensa o seu projeto sobre as eleições que estão para vir aí? Votarmos em candidato da cidade, votarmos em candidato de fora? O que você... Uma análise sua na boa? É, votar em candidato sério. Sério? Independente da cidade. Basta ajudar a nossa cidade? Com certeza. É isso aí? Isso mesmo. Votarmos em candidato sério depende das suas propostas de trabalho para a nossa cidade, né? Você tem que votar sério. Chega lá, não dá risada, você vota e votou. Você chega lá, vota e não dá risada. É isso aí. Chega lá, vota e não dá risada.